Eu quero aprender como você... Ele falou, quer prender? Ele falou, quer prender? Ele falou, quer prender? Fala, Zé, agora não! E, honestamente, você é um grande campeão. E, para sempre, não importa o que alguém diz, você é sempre um campeão. Você é sempre um campeão. E eu sempre respeito você. Ninguém vai tirar. Esse é o meu. Esse é o meu. Obrigado. Obrigado.